Diácono Rubens Parabéns pra você Nessa volta querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa volta querida Muitas felicidades Muitos anos de vida 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 mais duas horas mais ou menos tá bom? pode sentar resumidamente quero identificar-me sou Rubens Dantas filho único nascido na cidade de Itatinga São Paulo aos 20 de maio de 1921 às 22 horas eu estava nessa hora a caminho meu pai chamava-se José Luiz Dantas e minha mãe Ana Carnielli Dantas casei-me com Inês Navarro e fomos agraciados com o nascimento de seis filhos até vou enumerar aqui o nome dos meus filhos Maria José Ana Amália José Rubens Inês Fatimaria Célia Regina e Maristela Cristina tivemos então seis filhos cinco meninas e um menino hoje temos treze netos oito bisnetos e um tataraneto no próximo dia vinte e nove de maio Inês e eu completaremos setenta e quatro anos de matrimônio fui ordenado diácono aos vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e três na cidade de Botucatu e estou aqui nesta paróquia há trinta e cinco anos nada mais gratificante do que estar junto daqueles que se ama e o amor se faz presente aqui hoje vocês junto a mim e eu abraçando vocês com o coração agradecido e muito feliz aniversariar é festejar o dom da vida são passados cem anos de existência aqui eu vou cem anos vou tirar um zero fica dez né fica bom fica dez cem anos de existência o tempo passou e deixou inúmeras recordações recordações que às vezes não me são gratas porém outras que me consolam e alegram constantemente faço uma reflexão de minha vida e me pergunto o que é que eu fiz até agora meu Deus o tempo passou não tem mais volta e eu não fiz nada só Deus sabe o que eu poderia ter feito e não fiz refletir sobre a própria vida é tomar posse dela se quisermos viver como filhos de Deus precisamos ver-nos como Deus nos vê e agirmos como Ele deseja contudo é necessário que nossa vida seja revista à luz da fé agora olho ali para o presbitério e vejo ali quatro pessoas muito gratas quando olho para o padre Luiz Fernando eu me alegro sabem por quê? porque Ele radia a luz que vem do Espírito Santo Ele é amigo Ele é pai volto-me agora para o padre Rinaldo e me vem a mente o nosso convívio aqui por doze anos ah se essas paredes falassem contariam as alegrias e os momentos difíceis pelos quais passamos mas o Espírito Santo foi construindo tudo com a força das orações e agora então qual o predicado para o padre Rinaldo ele já está com o olho aberto lá quem será que esse véio vai falar de mim? Padre Rinaldo o senhor faz tudo com amor faz tudo pelo amor constrói com amor e o sinônimo que eu acho para o senhor é o sinônimo de amor que carrega em si a potencialidade do amor de Deus padre Rinaldo você é amor ao olhar para o padre Rogério Félix e agora eu coço a cabeça vislumbro nele a força de Deus por meio do dinamismo que ele opera nesta paróquia você padre Rogério é incansável tudo faz para que as coisas fiquem bonitas para nos alegrar você é caridade e a demonstração desta campanha de arrecadações de alimentos que tão bem conduz contabilizando até agora mais de cento e sessenta e seis toneladas arrecadadas a nossa paróquia está em festa por toda essa dedicação que o senhor o faz com amor e muito carinho agora quero me dirigir aos meus irmãos diáconos estamos juntos até agora numa convivência muito gratificante em que a amizade o amor e a oração nos conduzem com segurança a identificar o reino de Deus em pró dos irmãos não nos esqueçamos diácono é aquele que vem para servir e não para ser servido e agora no coração de todos nós é o que eu posso falar do padre Lucas lembro-me dele quando aqui chegou muito jovem seminarista ardoroso sempre auxiliando nos diversos trabalhos pastorais principalmente junto aos jovens aos catequistas orientando-nos com os valores da catequese e da evangelização você meu caro padre Lucas é esperança pois está sempre buscando coisas novas que edificam e consomem o caminho a verdade e a vida todos vocês sabem que minha saúde está um pouco debilitada também puder há 100 anos tudo muda os sentidos não correspondem mais aos sinais vitais através de todos os órgãos exatamente por isso que faço questão de apresentar a todos vocês os meus médicos e peço aos médicos que se estiverem aqui por favor se coloquem de pé para que eu mencione seus nomes doutora doutora érica minha cardiologista doutora doutora Carmelengo doutor antônio fernandes doutor Mário Martins e sua esposa doutora Marli e ainda faltam aqui doutor Rafael Carmelengo doutor Keffel e sua esposa dona Maria Aparecida que hoje estão de plantão esses são verdadeiros anjos que cuidam de mim e não medem esforços para salvar vidas a vocês minha eterna gratidão e recebam uma salva de palmas não posso encerrar estas palavras sem me dirigir a minha família a minha família que me ama a minha família que está sempre junto a mim me guardando me assegurando me aconselhando até rezando por mim esta minha esposa Inês com as mãos trêmulas segundo o rosário dia e noite sem cessar a luz que vem do alto a luz que vem de Deus não posso finalizar também sem me dirigir a todos vocês cada pastoral e movimento cada grupo funcionários cada pessoa aos meus queridos membros do apostolado da oração e da nossa diocese que aqui na paróquia já completamos 32 anos de fundação e desde o início sempre estivemos unidos em oração e coração que o sagrado coração de Jesus esteja sempre nos impulsionando e encorajando viva o sagrado coração de Jesus finalizo com essas palavras por tudo que vocês fazem por mim numa demonstração incontida de benemerências de muito amor fraterno quero agradecer e também em nome de minha família dizer que constantemente ponho o Senhor diante dos meus olhos e sei que Ele está ao meu lado não esmoreço não perco a fé pelo contrário me ajoelho e agradeço a Deus por vida cumprida o tempo passou passou mas agora me regogizo no Senhor e iniciarei uma nova etapa vou nascer de novo a vida ainda ainda não acabou e só Deus a limitará como está escrito no salmo 89 a 70 anos vai a duração de nossa vida fato notável quando chega a 80 eu ultrapassei o limite graças a Deus muito obrigado pela presença de todos pelas orações que não ficam aqui continue rezando por mim tá bom e por minha família muito obrigado aos meus netos aos meus bisnetos né eu quero abraçar vocês daqui agradecendo por todas as atenções que vocês me dedicam não quero mensar nomes que são muitos e posso mas não posso deixar de falar o meu neto Luiz Gustavo o mais velho 40 anos ele está ao meu lado me assistindo me ajudando mais três mais três três netos Carlinhos Rafael e Felipe Vicentinho Neto Vanessa Cristina minha bisneta Júlia meu neto José Rubens Carolina Tatiana Breno Ana Paula João Paulo mais algum então eu digo o nome de todos porque é uma alegria muito grande estar junto com eles a minha a família é muito amada me amo muito e eu me ajoelho diante deles peço perdão pela minha impaciência às vezes pela minha momentos de não pensar muito bem nas coisas cada um de nós tem um defeito mas a gente procura melhorar procura se melhorar mas a vontade plena é que a família esteja junto e esse amor continue crescendo entre nós amém amém do nosso encanto sempre serás coração santo tu reinarás do nosso encanto sempre serás